Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho da transfiguração do Senhor. É interessante nós notarmos que São Pedro professou a fé dizendo que Jesus não era Elias, Jesus não era um dos profetas ou aquele profeta que havia sido predito por Moisés, Moisés, o homem que viu Deus face a face, disse que viria um profeta semelhante a Ele, não, Jesus era muito mais, Jesus era o próprio Filho de Deus. E nós vemos então hoje a profissão de fé de São Pedro representada nesta cena magnífica e extraordinária, nesta teofania, nesta manifestação de Deus, Jesus aqui mostra que Ele é a luz. Sim, veja, Moisés viu o reflexo longínquo da luz de Deus. Jesus não é que ele viu a luz de Deus, Jesus é a própria luz, as suas vestes aqui, brancas e alvejadas como a neve, estão mostrando que Ele é a luz que ilumina todo homem, Ele, a luz que brilha em nossos corações quando nós fazemos o ato de fé. Nesta visão, nesta teofania, nesta manifestação da verdade do Cristo, no Monte Tabor, Moisés e Elias estão nos mostrando, é Dele, é de Jesus que falavam Moisés e os profetas, é Dele que falam todas as Escrituras e é este Cristo luminoso que nós encontramos quando ouvimos o que Ele nos diz. Nesta manifestação maravilhosa, a voz do Pai nos diz que Jesus é o Seu Filho bem amado, nós precisamos escutar o que Ele nos diz, por isso, na nossa vida de oração, nós precisamos mergulhar e encontrar esta luz, este Cristo luminoso que está dentro de nós e escutar verdadeiramente a Sua Palavra e a Sua Voz, por isso você precisa de vida de oração, na sua vida de oração você precisa intimamente se encontrar com Jesus, meditar a Palavra, mas você precisa pegar a Palavra de Deus e cavucar essa Palavra, você precisa subir a montanha, você precisa fazer esse esforço de verdadeiramente deixar o Cristo falar dentro de você de tal forma que essas palavras que você vê na Bíblia, que são palavras já conhecidas, palavras que você até já sabe de cor, palavras que meio que se deixaram gastar pelo tempo, pelo dia a dia, pois bem, estas palavras precisam readquirir vida porque o ressuscitado, glorioso, Ele que é a luz que ilumina todo homem quer brilhar no seu coração num ato de fé, então, bem especificamente, você precisa, primeiro, pedir a Deus mais fé, uma vez que você pediu mais fé, você precisa, em estado de graça, comungar e começar a ter uma vida de oração em que o Cristo começa a, com Sua Palavra, iluminar o seu mundo interior e é aqui que acontece o crescimento da fé. O Evangelho de hoje quer nos dar um caminho, o caminho do encontro com o Cristo luminoso, Ele não está longe, Ele é Deus conosco, Ele está no seu coração. Ele fala, mesmo que você esteja agora em pecado mortal, sim, creia nisso, mesmo que você esteja em pecado mortal, Ele está a todo momento chamando você, como quem chama o filho pródigo para voltar para a casa do Pai, para largar a sua vida de pecado porque Ele quer iluminar você desde dentro, quer dar a você uma vida nova. O Cristo, no Monte Tabor, quer nos introduzir, já aqui na terra, na experiência de fé, onde depois, no céu, nós o veremos face a face, tal qual Ele é. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.